Um apostador de Serquilho levou sozinho o prêmio de 5 milhões de reais na Quina. Só que há menos de um mês atrás, outro apostador da cidade levou o prêmio de mais de 40 milhões de reais na Mega da Virada. A cidade tem dado sorte, hein? É pra lá que a gente vai agora ao vivo falar com a Luana aí de mais uma vez. Eu conversei com ela no dia 1º de janeiro, que ela foi ver quem que era o ganhador da Mega da Virada. Tá lá em Serquilho mais uma vez. Luana, como é que tá o clima na nossa capital da sorte? Vamos chamar assim, né? Pois é, Felipe. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Capital da Sorte é um bom título, viu? Olha, eu comecei o ano sentada nesse mesmo banco da praça que eu estou pra dar a mesma notícia. Notícia de sorte, né? Eu não imaginava que eu voltaria tão cedo pra cá, nem um mês depois. Os moradores daqui já cantaram a bola pra mim, viu? No dia 1º que a gente veio pra cá pra fazer a matéria sobre a Mega da Virada, eles me diziam que eu ia voltar pra cá e ia ser pra dar essa mesma notícia. Eu não botei fé não, mas não é que eu tô aqui de novo. E olha, o clima é esse mesmo, de confiança. Eu nunca vi uma cidade tão otimista assim na minha vida. É a segunda vez que sai um prêmio milionário, né? Dessa vez 5 milhões. E eles acreditam que vai sair de novo. Já tem gente fazendo fezinha de novo. E o dono da lotérica disse, a gente ainda não conseguiu confirmar com a Caixa Econômica Federal, mas o dono da lotérica já foi lá na Caixa e disse que é a dele mesmo, é a mesma lotérica que sorteou, que teve o apostador sortudo. Eu vim pra cá pra ver se essa sorte respinga um pouco em mim e também pra descobrir de onde é que vem tanta sorte assim. Vamos dar uma olhada na reportagem. Se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, eu não sei. Mas que a sorte gostou de ser quílio, ah, isso é certeza. De duas vezes já, né? Só não veio do meu bolso ainda. Mas um dia ela chega. A sorte tá aqui, tô aguardando, né? Um dia chega, né? Tem que ter paciência. Sem paciência nós não conseguimos nada. O pessoal por aqui ainda tá pensando no que faria se fosse o sortudo da cidade que levou os mais de 41 milhões de reais da última Mega Sena da Virada. Agora o prêmio é um pouco menor. O apostador levou sozinho o jogo da Quina. São 5 milhões de reais. Uh, os moradores já estão até sem criatividade pra fazer piada sobre o assunto. É impressionante. Sair dois prêmios seguidos assim é muita coisa. O pessoal faz piada mesmo? Faz. Depois de tanta coisa no final do ano, de falarem, falarem, né? Da Mega da Virada, agora a Quina, quer dizer, é uma sorte muito grande. O Marcelo é o dono da lotérica da Mega da Virada. Ele diz que acabou de confirmar que a Quina também é da lotérica dele. Ouvindo o discurso, a gente até para pra pensar se é sorte mesmo ou se é investimento em otimismo. Mas a gente procura atrair, eu oriento minhas funcionárias pra gente sempre transmitir positivo, né? As pessoas são muito negativas hoje. E pra jogar não pode ser negativo, né? A gente também fica na dúvida se é sorte mesmo ou insistência. Pelo jeito aqui tem que jogar quem ser aquilo. Porque se já correr três vezes aí, pode correr a quarta e essa quarta pode ser eu, né? A cidade de 45 mil habitantes fica toda alvoroçada, ninguém nem acredita. A gente percebe que o movimento fica maior nas casas lotéricas, as pessoas também comentam, né? Olha, nós estamos aqui no ponto de ônibus e a conversa não era outra, a não ser sobre os ganhadores da loteria, né? Os moradores contam histórias de vários sortudos da cidade e a porta da lotérica confirma. É, a faixa vai ter que ser trocada, já está desatualizada. Está faltando espaço, pra tanto saiu aqui. Eu vim de São Paulo pra seguir ver se eu ganho, que aqui dá muita sorte. Fiz 14 pontos já, três vezes. E nunca ganhei. Tentando o senhor tá? Tentando eu tô, vou ver a sorte, né? Esses aqui são só dessa semana? É, é de cada todas as loterias eu jogo, desde quando saiu. Boa sorte, então, pro senhor. Obrigado. Pois é, olha, eu acho que eu tô perdendo tempo, eu vou fazer a minha fezinha, porque é só assim que a gente pode ganhar, né? Aqui, o que eu tô aprendendo dessa cobertura, dessa sorte toda, é que a gente tem que apostar mesmo, né? Todo mundo tá indo pra lá fazer o movimento na lotérica, tá grande. O dono disse que já aumentou hoje, em dias assim, logo após sair o prêmio, ele disse que aumenta mesmo, aumenta bastante. Porque o pessoal quer ganhar e acredita que a sorte vai sair de novo. Até as atendentes da lotérica insistem, né? Na hora que a pessoa vai ali pagar a conta, fala que não quer fazer uma fezinha, não. Acho que a sorte tá por aqui. Tá todo mundo entrando nesse clima. Eu também vou entrar. Eu tô dando uma olhada aqui, eu acho que eu comecei a descobrir o motivo. O Serquilho é conhecido como Cidade das Rosas, né? Tá mudando esse título pra Cidade do Trevo, quer ver só? Não é difícil de encontrar, olha, um trevinho aqui pela praça? Será que é isso, Felipe? Será que agora eu consigo ficar milionária? Luana, não sei se esse é o Trevo, mas a sua próxima missão, depois de terminar essa entrada ao vivo, é trazer pra mim, pelo menos, uma garrafa d'água aí de Serquilho. Vai que é a água de Serquilho que tá dando sorte? Eu não posso me mudar pra ir, trabalho em Tapetininga. Mas então traz um pouquinho de água pra gente, por favor, que a gente tá precisando. Boa tarde pra você, Luana.